Não, volta que agora eu tô todo perdido. Volta. Volta o texto! Volta, volta e volta! Socorristas do SEAT socorrem vítima de acidente na cidade de Cascavel. Coloca a matéria pra mim no ar. Isso. Coloca a matéria no ar. Pode pôr. Pode pôr. É... Bom, eu vou falar um negócio pra você. Eu vou pedir desculpa pra você, telespectador que me acompanha, pra você que gosta do Paulo Gomes, te dizer que eu tenho o maior respeito, tá? Maior respeito. Você quer saber quanto tempo nós temos esse cenário aqui do Cidade Alerta? Você quer saber? Três anos e meio em quanto... Esse aqui, por exemplo, não é um baita de um cenário, hein? Não é um cenário legal, hein? Não é? Não é um cenário pra um cara que trabalha direitinho na RIC TV Record e que todo dia é tratado como invecinho, como idiota, hein? 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 É ou não é? Hein? É ou não é? Eu quero saber se é ou não é? É isso que eu tô perguntando. Se é ou não é?